Tende Incrível Tende Incrível Cada vez que minha fé é provada Toda a chance de crescer um pouco mais Nas bandinhas e mares, desertos e mares Que atravessam e levam pra perto de ti Minhas relações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar Se dentro de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar sobre as águas Rompendo em fé Minha vida se revestirá do teu poder Rompendo em fé Com ousadia vou mover o sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e colher A cada dia vou viver Rompendo em fé Cada vez que minha fé é provada Toda a chance de crescer um pouco mais Rompendo em fé As montanhas e vales Desertos e mares Que atravessam e levam pra perto de ti Minhas relações Rompendo em fé Minhas relações Minhas relações Minhas relações Minhas relações Rompendo em fé Rompendo em fé A cada dia vou viver Rompendo em fé A cada dia vou viver Hoping me for